Não é? Oi, oi, oi. Estamos ao último de uma pequena queda de sinal, né? Porque toda vez que a gente chama o Enderson, acontece alguma coisa. O som vai embora ou algo do tipo. Mas começamos mais uma vez o Viva Juninas. Você que está aí pode compartilhar a live, fazer a sua pergunta. Nos 18 anos, é isso? De aniversário da Olinda na Roça. Alcançando a maior idade, Enderson? É isso aí, alcançando a maior idade, né? É uma satisfação imensa poder estar presente nesse momento, podendo comemorar esses 18 anos de Olinda, né? 18 anos de história, né? Fez valsa quando fez 15? Teve aquele negócio da valsa? Vamos fazer a valsa. A gente gosta disso, né? Teve bastante brincadeira, teve bastante brincadeira. Foi bastante legal. E aí, como é que está a preparativa para começar? Para fazer alguma festa? Ou já fizeram? Como é que vai ser? Ricardo, a Olinda, esse ano, ela vem um pouco diferenciada, né? Então, esse ano a gente está um pouco focado em coisas pessoais. Então, tanto os dançarinos, quanto a própria diretoria. E depois de uma grande pandemia que veio aí, com percas e tudo isso, a gente vai esperar o momento certo para fazer a comemoração, né? Então, questões financeiras contribuem bastante, né? Para que isso não aconteça. Mas eu acho que a maior alegria é poder... Eu até mandei mensagem no grupo, é de ter bastante pessoas que ainda fazem parte da Olinda. Pessoas que já tem mais de 5 anos, 6 anos, né? E estão fazendo parte. Eu acho que essa é uma grande comemoração. E estamos vivos para comemorar isso, né? Então, vai ter um momento que vai ter um evento... Eu estou esperando o caldo de feijão da Magá. Cara, até eu não estou tomando esse caldo de feijão para te ver como está a situação. Como está corrido. É, está estudando direto, está bem focado ali em algumas coisas ali. Então, é isso. Para você que agora está entrando na live, tivemos uma pequena queda, né? Porque o Anderson vem carregado. Nem abriu a live, direto. Então, pronto. Então, começando o programa, você pode compartilhar com o pessoal da Olinda. O Anderson vai passar por uma sabatina aqui para saber se de fato ele lembra, tem uma memória legal no nosso quadro que está estreando hoje, que é o Conhece a Sua Junina. É, eu acho que eu entrei pelo cano. O pessoal da Olinda pode entrar na live, compartilhe. Me ajudem. E aí, se o Anderson perder, é ele que paga a resenha. Se ele ganhar, a gente vai dar alguma premiação para ele. Mas é isso. E para você que está entrando agora, a gente está voltando também com o quadro do Segredo do Coffee. Daqui a pouco, durante a programação, a gente vai falar. Está valendo duas caixas de cerveja e o quê, diretor? E R$ 50,00. Já ajuda, né? Já ajuda, já ajuda aí. Já é um domingo, hein? Já é um domingo da picanha, né? Da picanha, é isso aí. E também temos outras novidades do concurso para falar e etc. A gente já começa assim, é 18 anos de história. Tu consegue lembrar qual foi o primeiro tema da Olinda? O primeiro tema da Olinda, a gente iniciou, cara, se eu não me engano, foi em 2012. 2012, que falamos alguma coisa sobre festa de São João, brincadeira de São João, alguma coisa assim. Já com lenço, já daquela cara. Era, tinha lenço, o dia foi quando a gente foi, inclusive, a gente se apresentou no Sambódromo. Naquele ano, o festival amazonense, era o festival, né? Era feito pelas associações e a gente participou, foi lá no Sambódromo. E aí tinha tradicional, a gente carregava alegoria das escolas mães, sem elas saberem, né? A gente emprestava sem elas saberem. Aí a gente pegou, o meu carro, ele deu algumas voltas com alguns ferros, né? E aí tem outros que nem sabem até hoje, que não sabem, que a gente pegou ferro. Mas a gente fazia, a gente fazia, a gente fazia. A gente não tinha recurso, né? Então, inclusive, a Olinda, ela deu início ali numa ladeira, no bairro da Redenção. É a ladeira lá do CDC, né? E a galera ensaiava ali. Porque a rua é Olinda, né? É, o nome da rua é Olinda. Olha, eu pensava que era Olinda porque tudo tinha nascido em Olinda. A Magal, a Presidente de Honra, né? Alguém do tipo. Mas não, é porque o nome da rua é Olinda. O nome da rua é Olinda. E pela forma que gostávamos de dançar, que desde o início, né? Desde 2004, a turma era muito elétrica, né? Então, dançávamos... Eles queriam... A Olinda, gente, era pra ser uma dança... Alternativa? Alternativa. Vintiva! Imagina aquela dança do taca-taca-taca. Era, a turma gostava ali de... Flashback, break, tudo isso, né? Olha que a Jamil é do ramo, né? Aí, como eu não sou muito autoritário, eu falei, não, se for pra ser assim, eu não participo. Ou eu não, né? É super democrático, né? Esse é o Anderson, gente. Super democrático. Ah, o nome era pra ser... Não era pra ser Olinda. Olinda desses, ele é 300? Não, ia ser os Beckmans na roça. Eu disse, não, muda isso, se for isso aí, eu também não participo, então, super democrático. Sempre eu estragava tudo. Ah, mas eu podia estar enfrentando funk na roça, hoje na ouro, né? Lá vem direto da redenção os Beckmans na roça. Não, esse cara é racionônica, olha a confusão que ia dar. Ah, muito bom, muito bom, Anderson. Então, começa ali na Rua da Olinda, a Rua Olinda, né? Até hoje se chama Olinda? Isso, até hoje se chama Olinda. O primeiro grupo folclórico, na verdade, era Nova Olinda, na roça. A gente começou com grupos de crianças, naquele tempo, todo mundo... Tinham menos de 12 anos, né? Então, eram pequenos. Dava em torno de uns 32 pares, cara. Era muita gente. Era o único movimento que tinha a... Inclusive, a Gaviões na roça era do bairro da redenção, né? Quando a Gaviões saiu da redenção, Então, não ficou nenhuma quadrilha tradicional lá. E aí foi quando a gente fez esse investimento de trazer um grupo folclórico, quadrilha tradicional. Tentei colocar isso lá, junto com a dona Cristina, com a dona de Noral, Marluce. Então, toda uma turma lá. O Negão. Então, a quadrilha tem o Negão, né? Tem uma pedida assim de Negão. O Anderson, a Olinda é uma filha? Ou é um filho? Acho que é filha porque é um nome feminino, né? É. Eu converso um pouco com a Magá e eu falo assim que... Eu chamo meio que de filho, né? Mas eu acho que... Eu posso dizer que é um coração. É um coração. Puxa junto ali. Pô, cara. Assim, dois anos parado assim, foi bem complicado. E há duas, duas, três semanas atrás, inclusive, conversando no trabalho, falando sobre isso, né? Me perguntaram, ô, Anderson, o que que te satisfaz? Eu, cara, gosto muito de beber, né? Isso é uma carne, um churrasco, uma cervejinha, né? É muito bom. Mas o que eu sinto muita falta é da dança. Pô, mas tu nem dança, tu não apresenta, tu não marca, tu não tá lá direto. Mas, assim, cada pessoa, ela se sente feliz por algo. Sim. E eu me sinto feliz em ver a felicidade das pessoas lá, né? Então, tem... Gente realizada. Cara, quando a gente vê o pessoal com dificuldade, o pessoal dançando grávida, entendeu? Às vezes tá sem almoçar, tá sem jantar, né? Às vezes falta trabalho pra ensaiar ou pra ir dançar. Faz empréstimo pra interar um sapato, uma roupa, alguma coisa. Então, assim, essas coisas, elas me fortalecem. Elas, tipo, assim, dão um sentido. Caramba, mas por que a gente faz isso? Então, acho que a gente acaba abrindo portas e sentimentos de outras pessoas. E isso me satisfaz, isso me faz bem. As pessoas se sentirem bem, me faz bem. Olha que coisa, né? O Anderson... Sim, diretor. Alguém vou ver reunião. Diretor querendo falar de coisa que não tem nada a ver, que eu tomava... Faz sentido, faz sentido, Bruno. Então, ó, quando a gente fazia reunião lá em casa, né? Lá na sede, lá na Cochabamba. Aí, a gente fazia uma reunião, sempre tinha uma cerveja, sempre tinha uma carnezinha, tudo direitinho. E aí, o Ricardo pedia todinho. E iogurte. E iogurte. Ele só queria... Eu não bebo, gente. Eu queria que eu pedisse o quê? Cada um se satisfaz com aquilo, né? Com aquilo, o que é? Eu vou dizer, iogurte. E a casa do Anderson, aliás, Magá, é a geladeira mais primorosa que tem. Tem queijo, tem manteiga salgada, tem iogurte. Então, ia fazer o quê, né? Eu não bebo, a gente tem que comer. Olha, entrou já a rainha mais bonita do São João de N. Rodrigues. Um beijo braba no mundo. O amor de pessoa. O amor de pessoa. Hoje, a bebê dela estava passeando lá na rua, né? Aí, a dona Arlene estava com a bebê dela. Eu olhei, oi, gatinha, ela, meu. Eu já... Girei! Girei! Um beijo. Eu tenho uma paixão pela Girei. Braba, mas eu gosto dela. E aí, o Anderson, essa história da Olinda, de ser um coração teu. E aí, as pessoas não sabem, né? Mas o Anderson, ele é gestor também. Trabalha numa empresa grande. Às vezes, conciliar isso é difícil, o Anderson? Já chegou a estar lá, preocupado com a produção do Ará e preocupado com a alegoria que não foi feita? Já. Já, e aí, se não conseguir se concentrar, preocupado com aquilo. Inclusive, um colaborador nosso, né? Que trabalha diretamente lá comigo, ele perguntou como é que eu conseguia me desligar na automática. Eu ia para um lado, ia para o outro, ou para sair. Estou focado na dança. Retornei, a dança está pegando fogo lá. E eu estou focado aqui no trabalho. Assim, o que eu falei para ele, né? Cara, às vezes, você, com o tempo, você vai se adaptando. Então, desde quando eu entrei, onde eu trabalho hoje, eu não vou estar citando nomes. Não, lógico, lógico. Onde eu trabalho hoje, eu completo 18 anos lá também, trabalhando lá. Então, eu iniciei a Olinda. Então, assim, eu tenho até medo. Pô, sair daqui vai acabar Olinda, será? Né? Então, você vai se adaptando. Então, naquele período, saia do trabalho, ia para a faculdade, tinha curso, final de semana, que minha mãe, assim, sempre ela nunca me perguntou se eu queria alguma coisa. Ela me colocava. Então, se eu quisesse o irmão, eu tinha que fazer. Sim. Né? Então, final de semana, mas sempre arranjava o tempo. E era ali que eu me recarregava. Então, até eu digo assim, Ricardo, conversei até um tempo desse também com a Magá, que a nossa vida é uma loucura, cara. É conta, é trabalho, é problemas, é isso, é família, aquilo. Aí, você tem que parar e você tem que pensar o que que te faz te recarregar, recarregar a tua energia, o que que te dá forças para te voltar para viver tudo isso de novo, porque faz parte da tua rotina. Ah, Wenderson, eu gosto de aguar minhas plantas, eu tenho uma planta, eu gosto de conversar com ela, então faz. Ah, Wenderson, eu gosto de passear com meus cachorros, então faz. Ah, Wenderson, eu gosto de dirigir, então faça. Só que muitas das vezes, Ricardo, a gente deixa de fazer aquilo que faz a gente ser carregado. Então, por exemplo, eu gosto muito de estudar, muito de estudar, eu gosto muito de dançar, muito de dançar. Ah, tá. Então, o que te faz feliz? É dançar? É. Ah, mas eu estou estudando agora, então eu vou deixar de dançar para mim só estudar. E aí, você vai ficar uma pessoa frustrada. E você não vai entender o porquê você está frustrado, porque as coisas que mais você gosta de fazer, você vai deixando, né? Você vai se afastando da sua família para priorizar ou só trabalho ou só outra coisa. Então, assim, você precisa entender o que que te faz dar forças para te continuar nessa jornada de dificuldade, de problema, de trabalho, tudo isso. Então, eu acho que esse é o primeiro passo. E aí, para a turma que está aí dançando, ou que vai começar a dançar, não deixe de... Se a dança te faz bem, não deixe ela porque você está estudando. Você só tem que organizar o seu tempo. Você só tem que se programar, né? Então, por exemplo, o Bruno tem diversas coisas, mas se ele deixasse aqui o Se Liga na Liga, ah, porque eu tenho um monte de coisa, não ia ter esse Se Liga na Liga, não ia ter o Ricardo aqui participando, porque o Ricardo tem também um monte de coisa. Então, faça aquilo que você gosta, não deixe de fazer, faça. E aí, vai se adequando e lembre do tema da Olinda, o tempo de 2019. Vai ser uma coisa da propaganda, né? Não, não terá. Eu não queria a paz do São João. Se eu coloco bombas para o Anderson, a gente não vai conseguir manter. Não é o último que ele participou? Pois é. Enfim, vamos deixar. Não, vai utilizar. Vai, a gente vai fazer online com a Maga aqui. É, se ele achar aqui no WhatsApp. Mas vamos começar com ele com... Existe ou não existe? O quê? Sim, não, mas existe ou não existe? Está aqui no copo, não está no... É. Não, vou usar aí. Vou usar, vou te dizer. Calma. Quem sabe faz ao vivo. É, exatamente, exatamente. É isso. Vamos mandar aqui, alô, então, para a Jenny Rodrigues. Linda, braba e maravilhosa, né? Ela e o Vítio são um casal. Tem que trazer no amor de festival esse casal, o quê? Tem história para contar esses dois, olha. Um beijo para a Jamile, né? Que é a vice-campeante, rainha da Liga. Temos que conversar, temos que conversar, a senhora Jamile. Ariana Brasile, é de lá também? De lá também, né? De lá também. Lá também. A senhora está brava também. Oxe, então. E deixa eu ver a Magá. Direta, recebida com sucesso, ela disse. Magá, vai participar do Conhece Seu Pato. Vai responder aqui no comentário. Não sai daí. É para a gente poder conseguir fazer. Primeira dica, tá? Então, olha, para você que está entrando agora, nós estamos aqui com o nosso cofre, né? A senha do cofre. Sabe aquele programa lá da Rede TV que passa de 10 em 10 minutos? A gente tem a versão junina dele. Então, a gente tem o cofre, que tem duas caixas de cerveja, é isso, Bruno? E o 50 reais. Se você acertar a combinação da senha aí nos comentários, a gente vai levar para você. Então, a primeira dica já está na sua tela. Já está passando para você para mim. Tem um delayzinho, mas já vou já falar. Então, você tem uma dica para cada combinação de par de números. São seis dígitos, diretor? Seis dígitos. E aí você coloca aí a sua suposição, né? Que você acha que é a senha. Se o diretor vê aqui no comentário que você acertou, você leva duas caixas e 50 reais para a picanha, né? De domingo. Olha aí, ó. Eu já compro o cavão, hein? O cavão é comigo. Um beijo aqui para a Andréa Sarubi, a rainha da liga, que está aí online. A rainha está me esperando para o ensaio, com certeza. E aí, vamos lá. A primeira dica, então, do sorteio, aliás, da senha é, os primeiros dois dígitos. A dica é, sou a primeira. Repetindo para você, sou a primeira. No muro tinha pintado o meu nome. Somando as letras do meu nome, temos os dois primeiros dígitos da senha do cofre. Vamos à segunda dica, diretor? Não. A segunda dica depois? Então, pronto. Você já tem a primeira dica, né? Grave aí a primeira dica que você sabe. Botei botar a sua suposição de senha. Enquanto isso, a gente prepara a segunda dica, a gente vai fazer o primeiro quadro com o nosso amigo Enderson, que é o Existe ou Não Existe no São João? Vamos associar uma palavra aqui para o nosso presidente. E ele vai dizer se existe ou se não existe no São João. Não tem mais Big Dudu, tá? Vocês estão colocando aqui Big Dudu, não faz mais para ser reconciliado. Semana que vem temos um novo lanche, que vai estar fazendo Big Dudu, não faz mais parte aqui dos nossos patrocinadores. É igual a Globo, está proibido até falar. Estou falando só agora que vocês falaram. Vamos lá. Existe no São João incoerência, Enderson? Isso aqui é quase o João da minha discórdia, eu só não falo isso não. Está perdido o ponto de vista. Então explica, explica. Incoerência é porque é uma palavra muito ampla, né? Então existe incoerência de entendimento, ah, o jurado é isso, o jurado é aquilo, a dança A é melhor do que a dança B, por causa disso, isso, aquilo. Uma incoerência técnica, você quer dizer? É, eu entendo que existe... Mas existe uma humana, por exemplo, alguém que diz uma coisa e acha de outra forma. Ah, demais. É o que mais tem. Muito, muito. Já viveu isso, Enderson, alguma incoerência, se na tua frente, da pessoa dizer alguma coisa e aí faz outra? Já, já. É porque, assim, é muito fácil você usar palavras, mas é bem difícil você usar ações. Acho que... E, assim, hoje, Ricardo, hoje as pessoas, elas são muito guiadas por palavras. O ser humano, ele é muito guiado por palavras, porque hoje o que reflete para ele é o celular, o que reflete para ele são as informações que há milhares de momentos estão... E aí começa a surgir fake news e não sei o quê. Cara, muitas coisas de fake news, é verdade. É alguém que falou alguma coisa que queria falar, mas criou ali um meio para jogar indireta. E só que as pessoas esquecem que você ver, você fazer algo é muito mais importante do que a palavra, porque a palavra vai ao vento, as ações não. Mas só que isso, Ricardo, é caráter. Não são todas as pessoas que conseguem falar e fazer a mesma coisa. É difícil. É isso aí, olha, o Anderson rompendo. O Magá está dizendo que existe muita incoerência. O Magá também é uma celebradora de audiência. O Magá tem que fazer um programa só contigo. É, vamos lá. Segunda palavra, então, para o Anderson. Existe ou não existe no São João? O Ramon está mandando um abraço para o meu amigo Anderson. Opa, abraço aí. A careca mais bonita da liga. Reluz. Às vezes ele ilustra, assim, fica um negócio maravilhoso. Beijo para o Ramon. Existe no São João falsidade? Ou, então, está te abraçando aqui, falando, tomara que a tua alegoria quebre. Quebre. Entendeu? Ah, tu está precisando de alguma ajuda? Já levou teu brincante. Ah, ei, não te preocupa não, que eu vou te dar uma força. A força para baixo, porque para cima é difícil, né? Então, existe, cara, existe. E isso não só no São João. Já sentiu, já foram falsos contigo? Oxe, milhares de vezes, bastante vezes. E, assim, hoje que eu estou falando aqui, daqui a pouco até o Marcos deve mandar mensagem, dando as palestras dele, né? Pô, o cara falando lá um monte de coisa, mas ele pode falar tudo. Ele pode vir arrebentar e tal, mas aí ele não gosta que o presidente fale, que eu fale nada, né? Mas hoje eu estou tranquilo. E não é pouco, cara. Não tomei café, não almocei, cara. O carro ficou na mecânica. Ficou na mecânica, tive que tomar duas cervejas para baixar um pouquinho. Está difícil de ver. Mas é isso, existe falsidade no São João na visão do nosso amigo Anderson. E a Magá também, né? A Magá dizia que não é pouco. Próxima palavra, então. Existe respeito aos trabalhos? Ah, isso existe também, Ricardo. Não existe por algumas partes, mas outras existem, sim. Porque tem pessoas que conseguem olhar o trabalho como um todo. Teu concorrente, mas respeita o teu trabalho. Isso, isso mesmo. Existe. Eu vou te dar o exemplo, né? Algumas, em 2019, algumas pessoas chegaram e falaram assim, concorreu com a gente. Falei, olha, gostei muito do trabalho de vocês, foi um trabalho bem técnico, um trabalho, assim, super grande, né? E eu gostei, né? Mas só que, assim, tem a pontuação. Nem todo, até o próprio Marcos fala isso. Nem toda vez que você apresentar um ótimo trabalho, você vai ser campeão. Sim. Isso é fato. Não é fato. Mas tem, tem. Mas tem, é verdade. Eu também concordo com esse pensamento. Próxima palavra para o nosso amigo Anderson é amizades verdadeiras. Existem, São João, pessoas de verdade, assim, ao longo desses 18 anos? São poucas. São bem poucas. Pode citar uma? A minha esposa, a Magá. Eu digo porque, assim, ela está do meu lado nos momentos bons, ruins, e ela não abre mão. E tem uma pessoa que eu tenho um carinho imenso, imenso mesmo, e um respeito, né? Que é a Dona Maria Cristina, que é uma das fundadoras da Olinda. Ela era a mãe da Olinda ali, né? Então, tanto eu quanto ela passamos por dificuldades, né? E essa amizade, esse respeito, assim, existiu. E existe há 18 anos. Existe há 18 anos. Então, tem algumas pessoas que se afastaram um pouco. Ela queria arrepiá-la. Isso, isso. É distância, mas, cara, tem o Carlos, que é super parceiro também, que a gente também iniciou esse trabalho, né? Que agora está casada e teve que ir para longe, né? O pessoal caça, tem que ir mais distante, né? É, não. Então, Cláudio, um grande abraço, né? O Tiaguinho também, que é uma pessoa que toda vez que eu precisei, sempre estava junto. O Magalho está dizendo aqui, a Alice, o Diego... O Diego é uma pessoa, assim, sempre eu... O meu normal é estar de cabeça quente. É, normal. Isso é verdade. Né? E aí, às vezes, eu tenho que parar e aí são duas pessoas que eu escuto. É, a Magalho e o Diego. Porque são pessoas que olham de fora e são um pouco mais centradas, né? Então, inclusive, ontem mesmo eu estava mandando umas mensagens ali para ele. Pelo trabalho dele, existe essa distância, mas sempre me atende quando preciso, né? Então, são pessoas que eu guardo no meu coração. A minha maior amiga e melhor amiga hoje está em algum lugar, né? Mas ela está aqui dentro, eu sei que ela está aqui dentro e ela deixou outras pessoas semeando ali, outras pessoas também para me suportar. Para me suportar! Porque eu não sou fácil, não, cara. A Magalha está dizendo, o Diego é um irmão da gente já. Muito próximo. É muito legal. A Magalha e eu, eles são pessoas que... Ó, eu gosto muito do Marcos também, tá? É, Ricardo, muito. É, o amor de Deus! Eu gosto muito dele. Ele tem ali as loucuras dele, né? Às vezes ele não toma pila ali, mas eu tenho um cara muito grande para esse cara. No entanto, no momento difícil da minha vida, né? Eu tentei dar uma segurada para apoiar ele também, porque ele estava precisando. Então, quando você faz isso, significa que você tem um sentimento diferenciado, né? Então, eu considero o Marcos também uma pessoa super do bem ali, gosto muito dele. Muito dele. É isso aí. Não gosto de algumas coisas, mas gosto dele. Segunda dica, então, para você que já pegou a primeira dica do coffee, vai a segunda dica dos dois segundos disto. Bora, Jamil, pegar esses 50 reais e essas duas caixas de cerveja. A segunda dica é o delay, o delay, né? O delay é complicado, mas vamos lá. Enquanto isso, vamos mandando um beijo aqui para o Marcos e o Marcos e o Marcos e o meu considerado. O delay é a lentidão. É o delay, o delay. O pessoal dizendo, o Diegão é top. Quem é, Alice? É a esposa do Diego? Eu posso contar uma novidade? Pode. A dona Alice, ela é a mãe da Mili. Você conhece a mãe da Mili? Sim, 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 lembro. E uma decisão entre eu, a Magá e o Diego, eu vou falar daqui a pouco. Está chegando aqui. Não, eu não chego aqui, pronto. Agora, a gente já vai contar. A gente já vai contar. Fiquei nervoso, me consta. A segunda dica é, do segundo dígito de números, os dois pares e segundo de números. Já tive a Maria Bonita mais nova do circuito de dança nordestina da Liga FM. Quantos anos eu tenho? Minha idade são os dois segundos dígitos. Repetindo, já tive a Maria Bonita mais nova do circuito de dança nordestina da Liga. Quantos anos eu tenho? Minha idade são os dois segundos dígitos. É uma dança nordestina, para quem você não sabe, a dica é essa, né? Eu acho que a mais nova, posso falar? Eu tenho uma suspeita. Acho que é a dança do Ricardo, né? A filha dele era a mais nova. No concurso, então. Não era, não? Então, não sei. Se eu fosse depender, eu certeza que achei isso. É, não é? Mas, enfim. Ficar com sede. Enfim, está aí a segunda dica para você. Você pode procurar lá nos vídeos do circuito. Quem era a mais nova? É isso. Então, continua agora o babado, o que quer saber? Então, essa é uma pessoa super do bem, super dedicada, trabalhadora, participativa e é uma pessoa que a gente pode contar, né? E a Olinda, ela não tinha secretária, secretária, tudinho. E, esse ano, a gente está nomeando a Dona Alice como a secretária do grupo. Secretária da Olinda, ó. É, então, não sabiam, estão sabendo todo mundo agora. Uma, porque a Olinda não começou nem a ensaiar. Ainda não tem nem brincante. Não tem nem local para ensaiar. Eu perguntei assim, da Andriele e do Iago. Se a Olinda começou a ensaiar, dizendo até o momento, a gente sabe que o próximo mês. Mas, onde vai ser? Como? Ninguém sabe. Eu falei que vai ser dia 1º de abril. Aí, ficaram na dúvida. É mentira, é verdade. Então, vamos ver. Mas, é isso. Mas, quando vem, vem com todo vapor. O Igor está dizendo, essa novidade, estão a todo vapor. Secretária nova da Olinda, Mili. Parabéns, Dona Alice. Obrigado por aceitar o convite, tá? E, aí, assim, de coração mesmo. Nossa senhora é uma pessoa super dedicada e está para somar. E, eu tenho certeza que vai dar frutos super bons, tá? Muito bom. Olha, já elogiando. É, estão soltando até fogo. Estão soltando uma diretoria bem forte. Próxima palavra é empatia. Existe empatia no São João? Existe. Alguém que realmente se coloca num lugar do outro? Aí, depende do momento, né? Porque, por exemplo... Na competição, existe? Ah, não existe, não. Não tem empatia, não? Ah, não tem não. Mas, assim, tem momentos, sim. Eu vou te dar um exemplo. Na prévia do ano passado, a gente teve que quebrar um tempo lá, porque, ah, ia ser punida, não sei o quê. E chamou... Nas duas prévias, na verdade, né? Aí, chamou os presidentes. Olha, vocês concordam que com a irmã aqui mude o horário, isso, aquilo? Nesses momentos, aí, existe uma empatia, né? Agora, depois que sai resultado, mano... Não tem nada. Tem empatia que resista, né? Mas tem hora que eles são muito empáticos. E tem hora que os presidentes é igual o PA, o DG e o Scooby, que abriram mão da prova pra ele não ganhar. Mas tem hora que não querem nem saber. Mas é isso, é assim mesmo. Faz parte. A Magá dizendo, inclusive, eu digo que esse vírus não mudou o povo em nada. Magá tem que vir no programa, Bruno. É, a gente estava conversando sobre isso, porque, assim, ó... Antes de terminar a liberação, a questão de pandemia, né? Ah, tinha várias lives de vários grupos folclóricos e de presidentes de grupos folclóricos. Olha, nós temos que nos unir. Olha, esse vírus veio pra gente perceber a humanidade. Olha o quanto é importante o São João, pessoal. Vamos se unir, vamos valorizar o trabalho do outro. Na primeira oportunidade, foi um monte de presidente falar mal de um monte de dança. Libera uma TV ou um celular e um microfone, aí o cara começa. E é engraçado porque essas pessoas são as donas da verdade. O que elas falam é isso e ponto. E o problema, Ricardo, é que tem vários jovens que escutam e vêem isso, né? E aí acham que, ah, se eles que são presidentes estão falando isso, eu posso também. E aí começa a discussão, começa a intriga, começa a desvalorização do trabalho do outro. Por exemplo, e aí a gente sempre brinca com esse exemplo, né? O Marcos sempre fala assim, o teu filho nunca vai ser feio pra ti. Nunca, teu filho é o mais bonito. Mas vai alguém falar mal do teu filho? Aí começa a confusão. E aí, eu acho que o próprio presidente, a própria diretoria tem que ser a primeira a dar exemplo. Se a gente não dá exemplo, cara, a gente fala mal, briga e depois a gente chega numa reuniãozinha e fala, olha, precisamos nos unir. Cara, você é a primeira a fazer errado. A autocrisia, né? A Magá tá dizendo aqui, isso se unem pra falar mal, isso sim. Isso deixa a gente triste. Isso é um fato. Eu costumo dizer que eu não me calo mais. Já chega. Porque se pra falar o errado existe gente com força, por que que pra falar o certo eu não posso falar? Pois é. Não me calo mais não. Parece que é mais fácil você prejudicar ou não motivar do que você ajudar, motivar, incentivar. Exatamente. E aí depois a gente fala muito bonito em política, né? Ah, cara, você é o primeiro a dar seu mau exemplo. Então, não cobra dos outros. Exatamente. E é sobre isso. Quer dizer, vai cá que quer um exemplo. Diz assim, nove vezes no décimo você não pode atender. Ajuda aí que você não presta. Ah, tem muito isso também, Ricardo. Então, às vezes você ajuda, ajuda, ajuda alguém ou um amigo. E uma vez não pode. Aí uma vez que você, caramba, hoje eu não posso. Aí, ah, essa pessoa não presta, é uma desgraçada, que não serve, que não sei o que e tal. E aquela pessoa que você ajudava, ela falava muito mal o exemplo de ti. E aí, como eu não pude ajudar, aí, ah, o Ricardo, o Ricardo é maravilhoso. É uma pessoa, cara, às vezes eu olho assim, que falsidade, mas, mas... Mas é assim mesmo. É assim, né? Por isso que eu... Deus nos proteja nessa falsidade. Existe amor à bandeira? Eu acho que tu é uma pessoa muito boa à bandeira, assim, que é a Olinda... Aí depende da bandeira. A bandeira de quadrilha. Ah, tá, não existe, cara, existe, existem pessoas... Tem pessoas que são bem... Pela sua quadrilha, não... No começo da Olinda, a gente não era bem quisto, né, nos locais. Porque era um brigão? Nosso grupo era bem caloroso, né? A gente tira pela rainha. E as meninas eram piores do que os meninos, né? Então, geralmente, no final de semana, sempre eu e a dona Cristina, a gente estava numa delegacia. Meu Deus, era desse nível, né? É porque antigamente, né, era mais difícil arraiar. Mas eu brigava com quem, na redenção, com café? Não, não, mas não é na redenção. Ah, é no entorno. É em redondeza lá, né? E aí, assim, é uma adaptação, né, Ricardo? Então, tudo é uma adaptação. Hoje, se você olhar o folclore hoje e olhar há 10 anos atrás, é totalmente diferente, né? Sim, sim. Naquele tempo não existia Facebook, não existia live, não existia... Então, naquele tempo, para um jovem pegar um ônibus para ir se apresentar no outro bairro, cara, era um negócio, assim... Fora do comum, né? Fora do comum. E aí, se tu ganha na casa do outro lá, olha, para o ônibus sair daí, ela pega, ela pega, ela pega e tal. E isso o pessoal não conta, né? Isso o pessoal não conta. Mas, assim, existe, sim, existe. E eu valorizo, Ricardo. Eu valorizo. Às vezes, eu penso assim... Wenderson, eu estou conversando aqui com um brincante que está na Olinda, está há 4, 5, 6 anos aqui. Eu vou levar esse cara lá para a minha dança, vou levar essa menina para a minha dança. Cara, assim, de forma... Todos têm livre acesso a todo mundo e ninguém paga ninguém. Então, a pessoa pode ir. Mas, entra aquela situação da empatia. Presidente, diretor, empuxadores, seja quem for, né? A pessoa está lá. Você está querendo levar a pessoa para outro grupo. Aí, começam as confusões, né? Porque aí, você já invade o espaço do outro, né? Você já começa... E existe muito isso, Ricardo, de pessoas... Ah, fazer a cabeça, falar mal. Ah, o Wenderson é chato, o Wenderson não sei o quê. Não, vamos lá para a minha quadrilha, tu vai ser noiva. Vamos lá para a minha quadrilha, tu vai ser rainha. Não, vamos para a minha quadrilha, tu vai ser... Nem existe, né? Não tem destaque de nada. Não, você vai ser o tema deste ano. Casar o tema. Você vai ser o casal amor. Vai inventar alguma coisa para levar a pessoa para lá. E eu acho que isso começa a... A gerar confusões, né? É, e vai ter pescado em aquário, né? Sim, e as comunidades são muito grandes, são muito grandes. Se tu não consegue levar a brincante do teu bairro, cara, quer trazer de outro, então tem que pensar um pouquinho o teu contexto, né? Isso é verdade. Parem de pescar em aquário, né? Isso aí é verdade. Mandar um beijo aqui para a Ariana Brasil, que está dizendo que em todo lugar existe isso. É confusão essa Ariana Brasil mesmo. É todo, chato. Mas a gente está dizendo bem assim, agora eu quero vir e ajudar com alguma coisa. Para falar pode, para ajudar não pode, né? E o Luiz Melo que acabou de entrar, ele dos bastidores, né? Dono do portal que está aí. Ele que é doido pela Olinda, né? Quando ele fala, ele já começa a se emocionar. É, não. Mas o Luiz já gostou mais da Olinda, tá? Ele já gostou mais. Agora ele está gostando muito mais de outro grupo. Isso é muito... Está ouvindo, Luiz? Os brincantes já me falaram isso, eu já percebi também. Antes... Te defende nos comentários. Você vê ela em casa, ia nos ensaios, participava mais, né? Ele dá uma puxadinha para a Olinda agora. Difícil. Luiz, responde que sentia aqui um negócio assim, uma energia, né? Que não está legal. Enfim. Bora lá, então. Próxima dica, diretor? Ou para o quadro logo? Vamos para o quadro, então. Conhece a sua junina, Ederson. Cara, eu vou apoiar nisso aí, né? Todo mundo da Olinda corre, chama o pessoal para cá para ver o presidente passar vergonha. Cada pergunta que ele errar, o grupo ganha um ponto. Esse é o... Eu acho. Não, é o... É o laranja. Dá a resposta só para essa boca. Então, você aí, temos aqui o grupo contra o Ederson. Você que está aí na live. Se o Ederson errar, o ponto vai para o grupo. E aí, se o grupo ganhar, quem ganha o presente são vocês. Se ele ganhar, quem ganha ele? Ó, mas aproveitar antes de começar isso daí. Eu queria convidar quem quiser ir para essa na Olinda, pode ir, por favor, tá? Ó, até a galera que já sabe. Eu garanto um destaque logo de entrada. Aí, você vai sair lá e a gente vê se evoluiu ou não, tá? Mas você já chega lá com um boneco. Tá? Então, já tem uma vaga garantida. São seis bonecos que a gente tem. Então, já tem uma vaga garantida. E tudo certo. Você, Redenção, Alvorada, ou até outros bairros que queiram dançar na Olinda, na Roça, Fera, pode ir lá, que é garantido. Jameira, 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 Andri, lá. Sabia não, que era tão longe assim. A Magata está dizendo, mano, ele erra a idade dele. É verdade. Ai, 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 ai. O dia desse é obrigado. Quantos anos você vai? O dia desse é obrigado. Não, eu tenho 38. Tu não tem 38. A pessoa me perguntou, não, é 38. Ela, não, não é 38, não. É 38. Não, não é 38. É 38. Eu bati na mesa. Ela, é 39. Aí eu, é 39. Anote aí, 39. Aí eu virei, é 39, né? Eu esqueço. Ai, mas é a idade dele. Mas vamos lá. Primeira, então, o diretor já colocou na imagem. A gente está se acabando de rir aqui. Tem mais. Não apareceu aqui, não é, não. Não dá para vocês verem, ó. Mas meu filho me ligando aqui, que eu deixei ele, porque o Ricardo falou que era 5 e meia. É, com o pedido de letras, tá, gente? Aí, ele disse que eu ia pegar ele. O Anderson, a pergunta é, tá aparecendo no visor, doutor? É, qual é o nome do monumento usado no tema da Olinda 2019? Ah, está mais fácil isso aí. É, então qual é? Relógio Municipal. É, isso aí. Eu nem sabia que tinha acertado. É mais recente, né? É mais recente. Então, um ponto para o Anderson. Opa, picanha? Um ponto para o Anderson, então. Ele acertou que é o Relógio Municipal. Muito bem. Vocês sabiam da Olinda que é o Relógio Municipal? Ah, tá. Esse aqui não é para começar. Inclusive, quem ajudou a fazer lá a pintura foi o Bergson, o Vitor Lima, né? Vitor Lima, né? Só a galera... Ah, é? O Vitor Lima e a Olinda? O Iago. É, o Iaguinho. O Iaguinho e o Príncipe também? Não, o Iago não, o Iago. Não, o outro Iago. O Iago estava na concorrência, nesse tempo aí. A gente não tinha puxado ele para o boneco, não. É, era o Iago, o esposo da Gabi. Olha, próxima, então. Ah, ele vai saber. Oi, Anderson, a próxima pergunta é, no casamento de 2017, por que o noivo não gostava dessa quadrilha? É o contexto que tu vai contar. Ah, eu não acredito que ele não sabe. Porque ele era funkeiro. Ah, por fim, vale. Ponto, Bruno, Anderson, de novo. Então, acertou mais uma. Mas não era só por isso. A gente vai levar em consideração. Mas não era só por isso. Mas foi legal, foi legal, foi legal. Foi, foi muito legal. Cara, do casamento, eu acho que o que foi mais legal mesmo foi a Toddynh, a Toddynh. Ah, é? Ah, é? Cara, a gente é dela. Mas, na verdade, ali é um dos temas da Olinda que eu gosto muito, porque a inteligência que ele foi construído é muito grande. E a ideia de colocar o Endres de funkeiro foi muito boa, uma sacada muito boa no Marcos. E assim, ficou bem legal. Foi um dos casamentos que a Magalha entrou no personagem mesmo lá. De fato, parecia uma noiva desesperada para que ele dançasse. Ficou muito engraçado. Eu gosto muito daquele tema. Quem sabe não será uma releitura, né, futuramente. Próxima. No circuito que a Olinda venceu. Quem abraça o diretor artístico? Marco Sado. No momento da música amanhã, como será? Essa tu não vai saber. Tem alguém que vai lá e abraça ele e ele começa a chorar. Quem é essa pessoa? Não pode olhar os comentários. Se vocês sabem, hein, da Olinda, quem é que vai lá abraçar ele? Se eu não me engano... Não, acho que não. Eu vou chutar aqui. Mas eu acho que foi a Magalha. Não! Errou! Errou! Quem é que vai lá abraçar ele? Quem é que vai lá abraçar ele? Tô dizendo que é a Jojo e o Mocoquinha. Michelle, é Michelle. É Michelle. Deixa eu pegar essa cola aqui. Quem é, pessoal? Não lembro, não. Quem é Magalha? Tu sabe quem é que vai lá abraçar ele? Tô dizendo que é a Magalha, não é a Magalha. Não, é... A Magalha abraça, mas não é a primeira. É, porque realmente a Magalha tava ela e o Andrew, né? E tava... A galera sentou de frente, o Marcos tava um pouco pro lado, mas eu não lembro. Não lembro, não. Que foi a primeira pessoa, não. Olha que eu tive que assistir esse vídeo várias vezes. Não, eu também, cara. Pra poder saber quem era. Na verdade, só de ela tá chorando, eu já fiquei surpreso. E já disse que ia. Não, disse que ia não tô chutando aqui, tô vendo ainda. Não acertaram, não. Na hora da apresentação, meu Deus de Deus. Não, não é na hora da apresentação. Tá acabando a apresentação. A Magalha tá recuando já pra sair. Que é feita com a força bonita. É um momento muito histórico no circuito. E aí essa pessoa sai chorando da fila pra abraçar o Marcos. E é assim, muito surpreendente. Porque é uma pessoa muito dura. E aí os dois choram muito, assim, abraçados. E é muito bonito. Eu tava bem no canto, eu vi direitinho assim. Quem é o... É uma mulher. Te dá uma dica, é uma mulher. É uma mulher. E aí, pô, é a Priscila? Não. Não, não foi, não foi. Ela não chora não nessa parte. É uma pessoa muito dura, só vê a Priscila lá. Não, tem uma pessoa mais dura. Três brutas num grupo, assim, que era a Priscila, a Magalha e a Diene. É a Diene. É a Diene. É a Diene que vai abraçar ele. Lá vai eu ter que assistir. E em lágrimas. Ela que vai abraçar ele em lágrimas, assim. Muito bonito. Mas não vale o ponto. Mas não vale o ponto para o grupo. Não foi o Luiz que abraçou ele. Ponto para o grupo. Dois a um. Mas é a Diene que se destrói, assim, em lágrimas. Uma cena muito bonita. Porque ali não foi... Porque essa cena, várias coisas tentaram fazer igual. Mas não era uma coisa combinada. Ah, a gente vai chorar quando sair. Foi natural. É, e assim, para mim... Fala, tá? Eu tenho mais, Victor. E se eu te falar, Ricardo, que para mim, a melhor apresentação foi a do Alvarez. Amorada do que a da Aparecida. Só que a saída da Aparecida, para mim, foi a mais marcante. E para mim também. Porque, como você falou, foi algo muito natural de todo mundo. E o que deixou ali a galera arrepiada, assim, eu acho que veio a questão da lágrima. Lembra, cara? A gente acabou deixando, minutos antes, aquilo ali para a gente era muito importante. Todo mundo, não, vamos lá. A gente vai conseguir. Estamos juntos. E o pessoal estava muito junto. Esquecemos lenço. Esquecemos bandeira. E aí, começou a dar aquelas coisinhas erradas. Aí, porra, 2017 igualzinho, né? Então, e aí estava todo mundo assim. E aí, tinha uma pessoa que estava altamente alcoolizada. E era muito importante na apresentação. E aí, lá fora, o clima estava super, cara. Se tu errar, a culpa é tua. Não pode. A gente ensaiou tanto. A gente tal, não sei o que e tal. Então, assim, estava todo mundo com muita pressão. E eu acho que, tipo, na saída de... Ah, dever cumprido. Aí, veio o cara natural. É um momento marcante no circuito. É uma imagem que não sai da minha cabeça. Sempre que eu lembro, eu fico tocado. E a galera toda cantando, né? Exatamente. Estava todo mundo cantando a música. Eu olhei assim, todo mundo cantando a música. E aí, quando acontece a cena do choro, é algo natural. Porque não havia uma homenagem para ninguém. Não havia um clima de fúnebre. Nada disso. Foi algo, literalmente, de emoção, da apresentação ter acontecido certo. E do muito do que o sentimento do que a música fala. De que você quer dançar o seu jogo porque você gosta de dançar. Então, eu até me arrepio quando eu falo. Foi um negócio, assim, realmente diferenciado. E que já várias pessoas tentaram repetir. Vários diretores da assistência tentaram fazer até com a mesma música. Mas que não dá porque é natural. É uma cena muito marcante. Muito marcante mesmo. E não só a naturalidade da apresentação, Ricardo. Mas a naturalidade da criação, tá? O Marcos, quando ele veio essa concepção, essa ideia aí, né? Foi momentos, assim, que ele chega e aí eu olho, assim, cara, não vai dar certo. Vai, assim. Não vai. Vai. Foi tomada pela emoção. Então vai. Vamos ver. Foi muito bonito. Eu lembro que eu estava meio vejo que tu contratou um painel de luz que estava dando, assim, de frente. Então, a gente ficava meio assim. Mas, quando eu vi a Jenny chorando, eu digo, é, rapaz, a emoção foi forte, que é mulher bruta. E olha que foi uma competição bem... Bem acirrada, acirradíssima. Bem acirradíssima. Bem acirradíssima. Bem acirradíssima daquele ano. Acho que esse foi a cereja do bolo. Vai, diretor. Próxima pergunta, então, para o Enders. Qual é a frase... Qual é a frase em francês... Vai. Usada como tema da Olinda. Essa eu quero ver. Manosmo Namur. Ah, não vale. E puxar a foto pro Enders. Manosmo Namur. Mas eu lembro. Agora fala, porque, na verdade, a tua música original, ela gira em torno desse tema. É. E acabou que tu usa essa música pra tudo. Porque é uma música muito boa. O cantor é aquele cantor de boa. Esqueço o nome dele. É o Edilson Santana. Edilson Santana. Muito bem feito. Uma música que marcou que é a cara da Olinda. E que é de um tema que tu nunca coisou, assim. Não deu tanto... Tu não deu tanto valor a esse tema. Ele passou e pronto. É porque foi assim, quando a gente veio com esse tema, a gente ainda não tinha toda uma concepção cênica. Não tinha toda uma concepção ideológica de um desenvolvimento técnico. Não existia essa frescurada toda, né? É tipo... É só casamento, não só cadeia. Não. Cara, vamos falar um pouquinho de Manaus? Vamos. Mas aí, bora colocar um negócio um pouco diferente. Aí, colocou, né? Porque, se você olhar, muitas das vezes a gente não fala das nossas riquezas. A gente quer falar muito das coisas do Nordeste. Mas faz sentido que é quadrilha. E aí, pô, vamos valorizar um pouquinho mais aqui. O Amazonas, Manaus. Ah, tem teatro. Tem condensado. Tem isso aqui. Beleza. Vamos tentar fazer uma floresta sem dinheiro, né? Vamos lá. Ah, vamos lá. E aí, veio essa ideia. E, nesse ano, o Edilson Santana, ele também que compôs as músicas da Explosão, né? Então, eu sempre acho muito legal o ritmo dela, né? O ritmo eu acho bem bacana. E eu fui conversar com ele. Cara, tu consegue fazer uma pra Olinda? Ah, mas como é que você queria? Aí, cara, assim, 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 assado e tal. Ele foi tudinho. E aí, no dia do aniversário da Olinda, ele entregou a música. Então, ele, o Dalmi, no dia do aniversário da Olinda, entregou também um bolo, que a gente também não tinha bolo, esse negócio. Foi uma festa que a gente fez no CDC. Lotado, né? Porque quando tem bingo, né? Ô, gente, vamos botar bingo. E aí, surgiu essa música. E até o Marcos fala, porra, cara, todo ano essa mesma música é a única que a gente tem. É, a mesma música. E, assim, eu tento pisar, assim, falar, não, ela tem que ir, ela tem que ir. Por quê? Porque fala... A cara da Olinda. E não só da Olinda, mas fala de Manaus. E fala de Manaus. E, assim, se você olhar de 2015, 2016 pra trás, todas as nossas apresentações, a gente entrava com a bandeira da Amazonas. Sempre a gente entrou com a bandeira da Amazonas. Aliás, as cores da Olinda lembram, né? E a gente parou de andar porque tá se deteriorando a bandeira. Eu não tive dinheiro mais pra fazer outra, tá? E aí, e o Marcos não quer. Não, não entra com esse negócio, não, tá? Beleza. Então, a gente não entrou. Mas, olha, eu falo dessa canção porque, além de ela ter uma letra muito bonita, que ela fala que nasceu pra ser entre as mais belas e meia aquarela de um ano de pintor, ela dá uma exaltação à cidade muito grande. E é um tema muito forte. Que eu acho que hoje vinha repaginado, mas eu sempre falo isso pra ti. Mas, enfim, a música é muito bonita. Eu gosto da música. Até vamos ter o concurso que o Ari quer fazer agora de músicas originais. Tu tem que colocar ela porque é realmente uma música muito bonita. Eu gosto demais. Próxima pergunta, então, que tá 3 a 1. 3 por ela, hein? No grupo. Qual é a cor do vestido da rainha na apresentação da prata que ela ganhou? O ano que ela ganhou, a Jane. Ou que ganhou a quadrilha. Lá na Ponta Negra. Na Ponta Negra. Eu só lembro a cor do vestido. Ai! Vai, Jane, diz aí no comentário qual é a cor. Já falou, sei lá. Se eu não me engano, era... É a cor que eu conheço, tá? Não sei se é bem essa aqui. Mas era a rosa. Aí tinha os detalhes azuis, uns detalhes amarelos. Mas ela puxava meio pro rosa pink ali. Não, tu tá viajando. Não é, não? Tem que dizer uma cor predominante. Não, a cor predominante, lembra? Era o rosa. Era o rosa. Não sei se é rosa ou é pink. Não sei como é que vocês chamam, mas ela é isso. Vai, Jane, diz qual era a tua cor. Olha, eu tô dizendo aqui várias cores. Azul. Tu falou rosa já. Já foi. Vamos ver se a Magal lembra. Qual era a cor do vestido da rainha da Olinda na apresentação campeã, né? Na categoria prata. É, era esse rosa sim. Era esse rosa. Porque o azul, ela usou 2018 na bola da Soframa. Qual é, será? O vermelho 2019. Tu participa dessa composição de cor, ou não? Sim. Na verdade, no caso deles, eles correm atrás ali da costura e tudo isso. Mas, assim, a gente sempre passa a noção que quer, mais ou menos, pra poder se destacar ali no grupo, né? Então, o Marcos, ele olha até esses detalhes, tá? Então, eu falo, não, cara, é essa cor aqui e vai predominar ali. Então, o grupo dançou todo de azul, de vermelho, né? Lá, dançou todo de vermelho, de vermelho. E aí, o rosa, com alguns detalhes, que eu lembro que tinha azul, tinha amarelo, né? E aí, eu acabava se destacando. Mas a cor predominante é rosa. É. Você entrou, é rosa pink. É, eu não tenho esse negócio de rosa pink. Rosa pink. Foi nesse ano que o Vitor ficou apaixonado. Eu lembrei porque foi o, 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 o rei foi andar de moto e a moto, a correr, a lotodinha. Aí, ficou na minha cabeça, opa, é, era rosa. Muito bem. É uma garota dizendo, pergunta da roupa da noiva. Era branca. Agora, pergunta do véu da noiva. E o véu sumiu, né? O véu sumiu, a história do véu. Como é que a história do véu, Enzo? Enquanto o Bruno coloca a outra pergunta. Você acabou? Do véu, assim, a gente tava todo mundo meio louco, né? Eu tava sem carro, a gente tinha batido e tal. Tava dando tudo de errado, não tinha, a gente não tava com dinheiro. Então, quando deu, pôs pra três horas da tarde. E aí, aquele sofrimento, aquela angústia, né? Na segunda-feira, segunda-feira, aí o, o, o Marcos conseguiu um dinheiro emprestado. Ele falou, Anderson, voltamos pro game. Eu lembro bemzinho, são essas as palavras dele. Tem mais ou menos umas três horas da tarde. A gente era o primeiro, primeiro grupo na segunda-feira. O Anderson, voltamos pro game. Aí eu, por que, mano? Aí, cara, conseguiu um dinheiro aqui, vai dar certo. A gente vai pagar lá o cara da banda, o balão e tal, tal. Porque a banda, se não tiver dinheiro, não entra, né? Então, sério, sério. Aí, assim, já deu uma animada, né? E aí, a gente foi, tá, aquela correria aí sem carro. A gente não tinha carro. Só tinha, eu tinha carro naquele tempo, né? E aí, na correria, fomos pro CDC, tudo certinho. Colocamos as roupas todas na arquibancada, conferindo uma a uma. Porque, assim, as roupas iam todas pra lá e lá, que a galera pegava a roupa pra se vestir, né? E aí, o pessoal fugindo do trabalho, atestado médico, aquele negócio todo, né? As meninas chegando todas lá, arrumadinhas, o cabelo, atestado bagunçado e tal. A gente, aquela agonia aí, a Magá foi lá fazendo reunião com todo mundo. Olha, tá aqui, isso é teu, isso é teu, isso é teu, lenço e tal, isso não sei o quê. E aí, quando foi a vez dela, que ela, assim, a Magá, ela é a última a se arrumar, né? Então, ela, muitas das vezes, ela, até, eu vou usar a palavra, não sei se é bem essa. Ela entra bagunçada mesmo, porque ela quer que todo mundo esteja bonito. E aí, ela se arruma por último, né? E aí, nisso, não sobra tempo. A gente já entra e já vai com o que tem. E a gente procurou, cara, procurou em bolsa, procurou por lá, sumiu o véu. E tinha uma encenação que ela ia usar o véu por lá. E sumiu, sumiu. E até, de 2017 até agora, virou lenda. Olha que coisa, história do véu, né, diretor? Esse dia, acabou as perguntas, foi? Então, pronto, vamos encerrar. São 7h30, quase uma hora de conversa com o Enzo. Já mandar um abraço aqui para a Vitor, dizendo o famoso véu da Magá. Esse véu, só as pessoas ainda acertaram na enquete. A Diene, dizendo que a roupa dela era muito fofinha. Quando eu vi a Diene de rosa, eu conheci a Diene, né? Ela era braba e talará, bem fechada, bem séria. Vi, aparece uma princesa de delicada. Digo, gente, o trabalho bom do costureiro. E transformar essa mulher braba nessa fada que ela estava no dia. A Jovem está dizendo, Magá estava fazendo cabelo. E esse véu, eu vi antes de tudo. Ela estava tão empolgada com o véu, porque ela mesmo fez. E o véu sumiu. E nunca apareceu, véu. Nunca apareceu. E essa apresentação, eu ia te chamar de Luiz, né? Ah, André lá. Ricardo, para mim, hoje, ela também é muito importante. Porque acabou que foi a primeira vez que a Olinda teve contato diretamente com alguma celebridade, algum artista renomado, né? Que sempre o nosso grupo lá, o teatro, tudo era sempre a gente que fazia. A gente dava um jeitinho. Não, a gente não tinha dinheiro, cara. Falar a verdade, a gente não tinha dinheiro. A gente era pobre. Inclusive, eu tenho uma rixa com o presidente, que o presidente chamava a gente de favelados. Aquele grupo favelados. Até hoje, eu não gosto muito dele. Fala muita besteira. E aí, foi a primeira vez que a gente teve alguém, assim, de renome, né? Que foi a dona Ednalza Sado, que eu tenho um carinho imenso por ela. Então, assim, naquele dia, assim, para mim, eu estava no céu, né? Vivendo algo, assim, extraordinário. E o Zezinho Correia, né? Fazendo ali o casamento, eles dois. E também era para estar no desfile, né? Então, a gente não conseguiu. Deu um problema. Na verdade, estava tudo certo. Mas, ele teve um show. Estava pagando um pouquinho mais que a gente. Coisinha pouca. Mas, ele foi para lá, para o Rio Preto, fazer o show lá. E aquela apresentação, para mim, assim, foi uma porta, assim, bem bacana, assim, da nossa história. Estava lá, eu vi a emoção e foi complicado. Foi impactante, na verdade. E aí, assim, aí eu tenho uma mágoa. Porque, depois da apresentação, a gente tentou fazer o melhor, tudo direitinho. Aí, quando a gente chega lá em cima, né? Aí, tem a cúpula da diretoria da Liga, né? Aí, chega lá e eu pergunto, e aí, como foi a apresentação? Ixi, eu esperava era mais. Vocês vão pegar ali um cacete. Oh, Rarizão. Tanta frescura, até que valeu. Cara, aí eu... É toda delicadeira. Aí, por isso que eu digo, assim, que, às vezes, as palavras, elas... Magoam, magoam. É, não só magoar, mas, às vezes, fica fixado, né? Sim, sim. Então, quando, ah, tem alguém que está dançando, pô, o cara dança ruim pra cacete e tal, não sei o quê. Cara, vai lá, dá um abraço, conversa, brinca. Ele pode ser a pior pessoa que estiver na dança. Isso não é justificável, mas eu já vim dizer assim, como foi que o cacete foi uma merda só aquele gato que fez. É, eu ganhei dois anos seguindo o brincafonado do cacetinho, que é uma placaria. E, às vezes, Ricardo, a gente quer tantas pessoas, assim, que já tem um nome, que já tem isso aqui, e acaba esquecendo de valorizar aquelas que estão do nosso lado. Exatamente, exatamente. Mas isso é uma coisa que eu te entendo perfeitamente. Uma coisa que eu aprendi até contigo mesmo, com alguns colegas do festival, que você tem que fazer as coisas, a convicção tem que ser tua. É tu que tem que acreditar. Porque se for esperar, e os outros acreditam... Parabéns, Ricardo! O cara dá pra ser muito melhor, porque isso aí tá doido. Eu nem pergunto. Eu quero dar opinião de novo, não perguntei, não quero saber, não dê. Deixe a minha opinião comigo. Porque as pessoas não estão pra criticar, é complicado. Eu tenho essa maturidade, hoje eu tenho, de dizer, olha, foi legal, tem ajuste, mas foi legal, pô, o teu esforço valeu a pena. Mas, geralmente, as pessoas não têm essa maturidade, e fere, isso fere. Pô, bater o teu carro, a pessoa dizia pra ti que não, poderia ter sido melhor, a vontade de mandar, aí a pessoa é merda, é grande. Bom, e aí, não sei se alguém vai lembrar aqui, a gente vai comemorar, né? Ah, a gente ganhou, foi campeão e tal, não sei o que, beleza, não sei o que tal, vamos lá, vamos, vamos fazer uma carreata, cadê não tem carro. Mano, a gente foi a pé com o troféu, da Porta Negra, até na Redenção, a gente só aperta, eu vou pra Juricaba, a pessoa te liga, pô, tu tá e tal, aí a gente, bora, 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 bora. Aí eu não vi essa cena. Graças a Deus, naquele tempo, não tinha Face, não tinha, era Orkut, né? Mas a gente não tinha celular, não dava pra fazer essas coisas, cara, mas foi assim. E aí, a gente falando, não, a gente tava pagando promessa, porque não, mano, é porque a gente não tinha carro, não tinha moto, não tinha, não. A gente não tinha. Ah, histórias com o Edson, aí fica pra você, os 18 anos da Olinda, foi quando o Edson aniversário oficial? Dia 19 de março. Dia 19 de março, estamos aqui fazendo o programa em homenagem à Olinda também, dizer para todos os olindenses, é assim que chama lá? Sim, sim, sim. Os olindenses, o nosso muito obrigado, dizer que vocês são, sempre são ouro dentro da liga, são um grupo que a gente gosta muito, eu particularmente gosto muito, não escondo isso de ninguém, é o grupo que tem, né, o voeagem pro Globo Nordeste, vamos dizer assim, né, que tem o passaporte, mas tudo, tudo acontece contigo, né, ganha o coisa pra ir pro Nordeste, lá entra a pandemia. Vem até Covid, mas não, eles não vão, não vão, tá. Mas realmente é isso, mas vai entre as considerações finais antes. Bom, quero agradecer a Liga, agradecer ao Bruno, ao Ricardo, a Ari Maté, um grande abraço, né, também a todos, aos presidentes da Liga e da escola irmãs que também não fazem parte da Liga, mas que sempre estão acompanhando, porque não é fácil, né, o trabalho que a gente faz dentro da comunidade, envolvendo pessoas, crianças, jovens, adultos, pensamentos diferenciados, objetivos diferenciados, problemas diferenciados, né, mas a gente acaba conseguindo juntar todo mundo pra um objetivo e que é bastante gratificante como ser humano, tá, gente, a gente não ganha nada financeiramente quanto a isso, mas sim como ser humano, como o seu ego, né, que acaba alimentando, alimentando a esperança e assim vai, né, então quero agradecer a todos vocês que dão essas portas abertas pra gente, as pessoas que acompanham, que participam, que mandam mensagem, as pessoas que acabam contribuindo indiretamente, doando brindes pra sortear, pra incentivar, pra motivar. Pessoal, é, 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 façam isso, porque quando você doa algo pra envolver jovens, envolver as pessoas em um evento, é, é, que tem um, um, um caráter de construção, de união, é, você tá ajudando a humanidade, né, então isso é muito bom, você tá demonstrando pra outros empresários que a gente junto, cada qual fazendo um pouco, sai-se muito, né, então é até um, 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 um momento de atenção para aquelas pessoas que, ah, eu tenho um lanche, eu tenho, ajude o grupo folclórico da sua comunidade, ajude o grupo folclórico que tá lá na, 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 na sua área ali, ou algum que você se agrade, que você se identifique, né, porque o pouco pra vocês, pra gente é muito, a gente faz um bingo, faz uma rifa, é, motiva o pessoal a viver em comunidade, porque hoje em dia é muito difícil viver em comunidade, porque, causa do celular, pessoal, é muito mais fácil você tá conversando no celular do que você sentar aqui, conversar, é, é, trocar ideias, pensamentos, né, então é, é, é só um agradecimento, tá, e agradecer também a todos da quadrilha linda, aqueles que já dançaram, aqueles que já costuraram, que já, é, carregaram alegoria, que já colaram, que já abanaram, já fizeram comidas pra quem tava trabalhando, né, então, as mães que confiam na gente, de, de, de ceder os seus filhos a participar do grupo, né, aos esposos, porque tem bastante, às vezes, as meninas que tá, que dançam lá, o seu esposo confia elas em ir lá, a esposa também que permite o esposo ir, que permite o Vitor dançar, é, e o Vitor vai dançar esse ano, vai dançar esse ano, vai dançar esse ano, já, tá tudo certo, então, gente, nosso muito obrigado, tá, de coração, e que possa vir mais e mais e mais e mais outros anos pra gente comemorar junto, tá, então, muito obrigado a cada um de vocês, e vamos que vamos. É isso, tô pra você, fica o meu, boa noite, meu, muito obrigado, voltamos na semana que vem com novidades, audições do corpo, inscrições do circuito devem abrir, no próximo sábado, no próximo sábado, temos a última reunião agora setorial das Anções Nordestinas, e aí começou o São João, você corra pro seu ensaio que eu já estou atrasado, e olhem desses, não se preocupe que começa já 1º de abril, o Edson tá dizendo. Eu já mandei fazer mais boneco, tá, só tinha seis, vai ter mais, pra poder dar espaço pra mais pessoas, tá. E aí, se parem de ficar roubando os brinquedos dos outros, já tá dizendo. Sim, aí, voltando pra você, que agora abrimos, diversidade, você que concorreu, que estava proibido de concorrer no mesmo cargo, a gente vai abrir somente pra diversidade, por conta de serem menos pessoas participando. Então, é isso, meu, muito obrigado, um beijo, boa noite. Tchau, tchau.